Olá galera, sou o André Ribeiro da Dream BMX e hoje a gente está aqui no Parque da Moca e vou contar um pouco da história dessa pista que está sendo terminada para vocês. O negócio começou em agosto de 2014, já fazem dois anos mais ou menos, quando a gente conheceu esse parque aqui, teve o contato com o vereador da região que autorizou a gente a construir um trail na parte de trás, como a gente começou a construção do Moca Trails. Depois, na sequência, em agosto, um mês depois, a gente resolveu fazer uma jam aqui para apresentar o parque para a galera, achando que aquilo ia ser um pouco mais rápido e que a subprefeitura, que estava bem empenhada, iria ajudar a gente. A gente montou uma mini rampa nas quadras aqui de trás e fez aquela primeira jam de aniversário da Moca. A partir dali, a gente começou a construção da parte de terra e foi aumentando. A gente, com a ajuda do vereador, a gente pegou uma emenda parlamentar no final do ano de 2014 para a construção dessa pista aqui. O dinheiro já estava tudo certo, tudo liberado, tudo certinho, mas a burocracia da subprefeitura acabou que em 2014 e 2015 perderam o dinheiro. Virou o ano, o dinheiro não passou para o orçamento do ano seguinte, não conseguiram licitar a pista, a gente perdeu o dinheiro em 2015. Depois de um tempo, quando chegou mais ou menos em abril de 2015, depois de muita conversa, várias vidas na subprefeitura, a Secretaria de Esportes, alguns amigos, a gente conseguiu uma reunião com o prefeito Haddad. O Fernando Haddad aprovou a construção da pista de novo, liberou o dinheiro, a gente conseguiu a liberação. Essa área é uma área da Secretaria de Esportes, é um clube escola. Só que a obra está sendo feita pela subprefeitura, ou seja, a gente precisaria de uma autorização da Secretaria de Esportes para a subprefeitura construir aqui, o que atrasou mais ainda o negócio. Quando foi em novembro, um ano depois, quase, a gente conseguiu que a pista fosse licitada. O dinheiro saiu, saiu a licitação da pista, o desenho é nosso, a gente anexou na licitação o desenho, tudo. Ok, a construtora ganhou. Quando começou a construção, a gente pegou o projeto, o engenheiro da subprefeitura tinha mudado o projeto. Para facilitar os cálculos da pista, ele pegou um projeto de 2007, nada a ver que a pista era uma saboneteira, tudo baixinho. A gente brigou com o subprefeito aqui, foi lá, interviu, falou, se for fazer assim, a gente vai proibir, a gente não quer que faça, a gente vai arrumar problema, não tem como fazer uma pista com 10 anos de atraso no desenho. Conseguimos reverter o desenho para um desenho atual, que contém para um street mais moderninho, embora a área seja pequena, e um bowl totalmente útil para a bike, perfeito com spine, vulcão, carving, extensões, uma coisa que a gente sabe é que tanto o skate como o bike podem usar bem, mas que falta muito para o nosso esporte. Daí então entramos no ano de 2016, tudo certo para construir, quando foi um mês e meio de construção, todas as verbas e toda a construção de São Paulo foi parada, pararam a obra aqui, ficou parado por mais sete meses. Aconteceu as eleições municipais e agora está voltando a construção e está nos finalmentes. Foi reliberado o dinheiro. Colocaram o cimento do piso, colocaram o cimento do bowl, os copings, a gente teve uma assessoria também que a gente fez a construtora contratada, o Cássio Narina, para que não saísse nada errado na construção, porque tem muita manha de carving, de ângulo de coping, de fixação para também a pista durar um pouco mais. A previsão de inauguração é daqui a um mês, um mês e meio, ainda sem iluminação, a gente não conseguiu a velha para iluminação. Tem um projeto do parque que vai ser iluminado o parque inteiro, onde a gente vai conseguir talvez trazer para dentro. Todo o desenho da pista foi feito pela gente da Dream BMX, com a ajuda do Cássio Narina na parte de skate aí. O Marcelo bolou tudo no SketchUp, foi agregando obstáculos mais modernos de skate, como o degrau com amplo ali de um para o outro, o corrimão de uma altura legal, os caixotes, os ângulos das 45, o hip. Por ser uma área quadrada, é difícil você agregar todos os obstáculos de uma forma que tanto o bike como o skate andem bem. Mas acho que a gente conseguiu fazer um negócio bem diferente, que dá para brincar bastante. A parte do bowl aqui, a gente já está imaginando o vulcão ali, com o ângulo perfeito, com a parte mais alta, que vai apavorar os aéreos. O que é mais legal aqui de tudo é que é embaixo de uma árvore monstruosa, então a sombra é muito boa. Você está um sol de rachar, você está em uma árvore centenária aqui, e bem fresquinho, e com a estrutura do parque, de banheiro, na moca, no coração da moca. Então a gente tem supermercado, farmácia, barzinhos, boteco, tem tudo dos lados. Estação do lado, a gente está tipo uns 5 minutos da estação Metro Brestes também. Radial Leste é vizinha do parque. Além do parque possui uma baita piscina, que se o cara fazer uma carteirinha, o cara pode até nadar na piscina. O lugar perfeito vai ser um baita ponte que São Paulo está ganhando. Agora para 2017, o que a gente quer trazer para esse parque ainda é o pump track que hoje está de terra, está abandonado. A gente quer montar um pump de asfalto, no mesmo estilo do parque radical lá do centro radical do Bom Retiro. E acho que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir sim. A gente está aqui na parte do parque da moca, no Moca Trails, que a gente chama a partir do dirt, né? A gente já batalhou no cimento e conseguiu a realização da pista, a concretização de um sonho da gente aí. Agora a gente está batalhando para conseguir o asfalto e a finalização dessa parte. E para você que na sua cidade, de onde estiver aí, que quiser ter uma pista, corre atrás, tenha bastante conversa, ache o seu vereador, tem cara sério, ache o cara sério, leve o projeto, converse que você consegue. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma